Demora 2P do Dembê, tu é foda hein moleque MC do A5, tá ligado? Presente, onde está com a bala boladão Parada de lucas, ligado geral Se tenta tu entra no mental, tá ligado né? Na cidade alta, cinco boca Os cria da vida louca, de rimeu atão De pé no chão, se tenta tu ganha rajadão Porra, é o bonde do tiro, porra É o bonde arão, se tu tentar Nas cinco boca, vá ganhar Só rajadão, demora Aí, o alô pra todos cria, tá ligado? De ponta a ponta, demora Melhor beijinha, demora Melhor assombrão, estute Tamo junto, tem pazão, de ponta a ponta E os cria, hein? Mana alta é varusa cá, vira bunda da penha Que se o arão der o toque A gente atravessa, já até mandou Desentocar, a trinta e mandou Chamar que é todo mundo, só os cria Dentro da favela, os alemão Perdeu a linha, tão cheio De fofoquinha, dizendo que vai Brotar, nunca vem nas cinco boca Nós tá pesadão todo dia Sem coisa e não tem gracinha Nós vivem, deixa viver, nós temos miserinha Porque tu sabe como é Tá lá se varar, mulher As crianças e os moradores Tão felizes a beça Dá do jeito que o mano quer Quem é contra, mete o pé Pois se ficar incubado É trinta e uma reta Nós quebra a porra Toda que se foda Pra encostar no ar ou abalar Vai comer O de lutar de boa Rir na toa E se brotar nas cinco A bala vai comer E aí dois pedro deem dentro Trabalha pra quem? Trabalha pro DCP, porra Mas na alta é a varusa cá Pira a bunda da penha Que se o arão der o toque A gente atravessa Já até mandou desentocar A trinta e mandou chamar Que é todo mundo Só os cria dentro da favela Que os alemão perdeu a linha Tão cheio de fofoquinha Dizendo que vai brotar Mas nunca vem Lucas, tamo pesadão todo dia Sem pose não tem gracinha Se tu brotar mascarado Nós furar tua bunda Porque tu sabe como é Tá lá se varar, mulher As crianças e moradores Tão felizes a beça Tá do jeito que os cria quer Quem é contra, mete o pé Pois se ficar incubado O BG te acerta Nós quebra a porra toda Que se foda Pra encostar no ar Ou a bala vai comer O Dino tá de boa Rir na toa E se brotar na cica A bala vai comer Esse, 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 esse Esse, esse, esse Esse é o dois pedro Que ganhou Tá capetado Os alemão E se primordial E se abrir Esse, esse, esse Beleza E se sousbum drástico Até a próxima de